A data do Dia Mundial do Rock foi escolhida em homenagem ao Live Aid, um mega-evento que aconteceu lá em 1985 e ficou conhecido por contar com shows de grandes artistas e bandas do gênero. Violão, bateria, contrabaixo e guitarra. Esses são instrumentos indispensáveis para uma banda de rock. E nesse dia tão especial, nós estamos em um estúdio aqui no município de Itu para falar um pouquinho com o vocalista da Everband, que leva, inclusive, o nome da banda, né, Everson? Everson Nunes. Everson, de onde surgiu essa paixão pela música e pelo rock? Olha, desde muito novo, eu fui apresentado a muitos artistas que vinham dessa vertente, né? Desde clássicos internacionais, mas principalmente, para mim, os nacionais, né? Eu nasci e cresci ouvindo Halseixas e por aí afora. Everson iniciou em sua primeira banda de rock aos 14 anos de idade. Na segunda banda, ele permaneceu por 15 anos. Na Ever e Band, toca há cerca de 5 anos. A banda conta com mais outros 3 integrantes. Isso, a banda trabalha só com composições autorais, né? Eu ganho a vida na noite, tocando covers, né? Então, eu toco músicas de todas as vertentes aí, muito rock nacional, internacional, muitas mesmo. Mas a banda, ela é voltada à música autoral. E aí, com a banda, é o rock e o reggae, só que a gente faz. O rock levou o Everson ao lugar onde sempre quis estar. Atualmente, ele consegue viver de música, tendo a internet como auxílio. Eu tinha um sonho de criança de viver da música. Hoje, eu vivo de música, graças a Deus. Então, assim, já me sinto bastante realizado por isso. Aí, com a banda, a gente tem trabalhado as músicas autorais, a gente grava e põe na internet. As pretensões da banda, hoje, numa questão, assim, de falar o sucesso, alguma coisa assim, é basicamente conseguir falar diretamente com as pessoas, manter viva a nossa verdade, a nossa essência, dar uma palavra positiva para as pessoas, que é disso, geralmente, que tratam-se as ideias das letras, né? Mesmo com o ritmo não estando em alta no mercado da música, o público é fiel e diferenciado. Costumo dizer que é um público mais selecionado, até, porque é um pessoal muito tranquilo, que gosta. Você vai nas apresentações, quando me contratam para fazer rock, unicamente rock, é um pessoal que senta e realmente ouve a música e presta atenção. É uma coisa diferente, realmente.